Para, para, para tudo aí, o que você tá fazendo? É boba de verdade, né? Rio de Janeiro, mas está confirmado em Deadpool 3 e olha, quem confirmou isso pra gente foi o próprio Ryan Reynolds. Mas o que isso muda na Marvel? E quando que esse filme vai chegar pra gente? Vem comigo pra você descobrir tudo nesse vídeo, vamos lá. Fala aí, jogadores! Meu nome é Rinha Rock e galera, é a maior boba se não é um momento lendário. Lendário não, se não é um momento mais bombástico da Marvel, né? Depois dos 3 Homem-Aranhas, a única coisa que poderia realmente fazer a galera explodir a cabeça seria o Hugh Jackman interpretando um filme do UCM, da Marvel, né? Na verdade, a gente nem sabe se já está no UCM os filmes dos mutantes, né? O X-Men ou o Deadpool, a gente não sabe se eles já estão dentro do UCM. Isso o próprio Ryan Reynolds confirmou pra gente dentro do primeiro vídeo que ele postou pra gente ontem. E ele falou, e como é que eu vou colocar o Deadpool dentro do UCM? Eu não faço a menor ideia. Pra quem não sabe, ele é o roteirista ele é o cara que, eu acho que o diretor roteirista é o ator principal dos filmes do Deadpool, né? Então tipo, ele que é o cara que manda nos filmes dele, né? Tirando o Kevin Feige que está acima dele. Enfim ele confirmou de verdade e o próprio Hugh Jackman confirmou também. Hoje saiu um outro vídeo, dessa vez um pouco mais um pouco mais aparente o Hugh Jackman no vídeo, né? Um pouco não, né? Tava ele lá no vídeo também, ele conversando com o Ryan Reynolds e eles iam contar tipo, como é que ia ser o filme e aí o, lógico, o Ryan Reynolds ele fez uma piadinha deixando a música muito mais alta do que a voz deles. E aí a gente não escutou nada do que eles falaram. Mas está confirmado o Hugh Jackman, ele aceitou voltar realmente em Deadpool 3 e, mano, vou falar pra vocês que uns tempos atrás aí se não, no ano passado, isso, no ano passado tá certo, foi bem antes do lançamento de Homem-Nest e Volta Pra Casa. Lembra que tava muito nesse hype? Tinha um fã que encontrou o Hugh Jackman na rua e ele pediu pro Hugh Jackman gravar um vídeo e mandar pra Ryan Reynolds pedindo pra que o Hugh Jackman voltasse como voverinho no filme do Deadpool 3 e olha que não é que você realizou o sonho do cara, né? Não só do cara, mas de muitas pessoas inclusive o meu. Eu queria ver uma última vez, né? Tirando o filme Logan eu queria ver, pelo menos uma vez, o Hugh Jackman interpretando o filme da Marvel, né? Da Marvel não do UCM. Ele interpretando mais uma vez Wolverine. Inclusive, ele tinha dito que antes do filme Logan ter sido finalizado antes de ter sido lançado nos cinemas ele falou que foi a primeira vez que ele se sentiu o Wolverine nos quadrinhos, né? Que mata de verdade as garras, não é pra fazer barba e abrir porta. Não. As garras é pra matar. Ele é um mutante ele é um assassino, né? Ele tem sangue nas mãos. O Wolverine é assim. E como o Ryan Reynolds, eu falei pra vocês ele é o diretor dos filmes do Deadpool e os filmes dele são pra maiores de 18, com certeza o Hugh Jackman teria uma segunda chance dele ser o Wolverine que ele sempre quis ser, né? Mais uma vez, ele pode ser aquele Wolverine que interpretou em Logan. É diferente, né? De outra realidade, vamos dizer assim. Porque do Logan ele morreu, né? Então, no filme Logan, como eu disse pra vocês, o Hugh Jackman ele morreu como Wolverine, né? O Wolverine ali, ó, já era o Logan morreu, ó, foi pra terra do pé junto, né? Mas tem outras realidades aonde o Wolverine sim tá vivo. Se não, esse Wolverine que o Hugh Jackman vai interpretar seria um novo Wolverine. Mas a gente não sabe se ele ficaria pra ser, né? Se ele gostaria de ser o Wolverine agora do UCM ou se é só uma participação especial ou se é o único filme que ele vai aparecer, né? Se vai aparecer, depois vai sumir, vai embora. E aí teríamos o novo Wolverine já do UCM, né? Porque a gente sabe que os mutantes não apareceram ainda no UCM. Tem alguns mutantes ali, né? Tem mutantes que já apareceram, alguns, mas X-Men essas coisas não teve nada, né? Tipo não entrou ainda, ele quer entrar não sei como é que ele vai fazer isso, mas a gente quer ver os mutantes e a gente, eu não sei eu gosto do Wolverine do Hugh Jackman, mas ter um novo Wolverine pra mim seria ótimo. O Hugh Jackman tá ficando velho, ele tá ficando cansado, né? Ele, tipo, juro pra vocês ele tá tipo o Tony Stark, né? Tipo o Robert Tony Jr. Tá cansadão. Mais acho que 10 anos interpretando o mesmo papel, então cansa, né? Então, pra mim se eu fosse ele, eu aceitaria realmente só mais um filminho e depois, ó, vazar porque ele já ia ganhar meu dinheiro e também já ia ganhar minha fama de volta como Wolverine. Pra mim seria assim. E agora sobre o Ryan, se falar que ele não sabe como vai colocar o Deadpool dentro do UCM eu desacredito disso. Se ele falou que não tem a menor ideia como ele vai colocar o personagem dentro do UCM, eu desacredito. Pra mim, pra mim nada é... é mais verdade. Eu acho que ele deve tá travando uma coisa assim senão ele já tem uma ideia de como que ele vai colocar os dois personagens dentro do UCM. Isso pra mim é... é fato. Pra mim é fato. Pra você pode não ser. Mas eu acho que o Wolverine e o Deadpool já estão confirmados dentro do UCM. O roteiro tá lá, ó tá escrevendo tudo. Tudo já pode estar, tipo, se ele encante... sem falar que ele está na fase do multiverso, né? Então é muito fácil introduzir o Deadpool dentro do UCM. Então, pra mim, se ele falar que ele não tem a menor ideia, eu já desacredito. Pra mim eu já não acredito mais nisso daí, não. Galera, se for realmente o último filme do Hugh Jackman como o Wolverine faz um pouco de sentido, não faz? Na verdade eu vou falar pra você que faz sentido ele interpretar a última vez como o Wolverine no filme do Deadpool. O que eu acredito, como é que vai ser o filme? Eu acredito que vai ter uma aventura assim no Deadpool e o Wolverine juntos. E no final, o Deadpool conseguiria de uma forma pro UCM. Inclusive, a gente tá próximo de 2023. E em 2023 a gente não teve nenhuma produção contando sobre mutantes, sobre X-Men, não teve nada. Então, talvez ano que vem a gente ainda não tenha absolutamente nada de mutantes e X-Men nos cinemas. Pra gente, né? Pra gente no UCM. Por isso um filme do Deadpool 3 vai lançar dia 6 de setembro de 2024. Talvez no início de 2024 comece a lançar algumas produções sobre os X-Men e os mutantes, né? Pra mim, eu acho que vai ser uma coisa assim. Eu não sei se teve data já. Eu tô um pouco por fora das notícias da Marvel. Eu não sei se já tem confirmado alguma produção do X-Men. Eu acredito que não. Tem gente que cria teoria de datas aí. Quando que vai lançar. Quando que pode ter um trailer de alguma coisa. Mas até o momento que eu tô sabendo, não tem nada confirmado. Entendeu? Pelo menos pelo Kevin Vaig pra Marvel Studios. E assim, na série da She-Hulk já confirmou pra gente que tem algum personagem com garras assassinando várias pessoas pelo mundo. Isso é quem? Eu vou ver ele, pô. Se não é o Wolverine do Hugh Jackman, pode ser o novo Wolverine. Então talvez ele seja o primeiro mutante da Marvel. Será que ele... o Wolverine já nasceu no CM? Um novo Wolverine, né? Eu não sei. Eu não sei, gente. Então assim, tem o Wolverine dentro do CM. A gente não sabe se é um novo Wolverine ou se é o do Hugh Jackman. Se for um novo Wolverine, um novo personagem criado para o CM, o Hugh Jackman e o Deadpool do Ryan Reigns vão voltar em 2024 como outro filme e apresentando mais elementos do multiverso. E inclusive vão estar bem próximos do lançamento da produção do que? Guerras Secretas. Que também continua no arco do multiverso, entendeu? É nada mais ou nada menos do que a finalização do arco do ciclo do multiverso, entendeu? Então faz sentido eles mexerem com o multiverso lá. Se não envolver o multiverso, é o que eu falei pra vocês. Vai acabar essa aventura de Logan e Deadpool na realidade dos X-Men ali separado e o Deadpool sozinho no final da cena pós-credits pode, ó, mudar de realidade no estalar de dedos. Eu acho que pode acontecer uma coisa assim, hein? Mas e se esse Wolverine do CM for do Hugh Jackman, o que muda? Não, eu acredito que se esse Wolverine for do Hugh Jackman, ele já tá no CM de alguma forma. Algum feitiço do Doutor Estranho, algum problema multiversal, a gente não sabe como é que, como que ele foi parar nesse universo ou se ele já é dessa realidade, né? Pra ficar, o Hugh Jackman ficar com o Wolverine pro CM. Então assim, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é teoria, tá? Mas agora vamos falar de coisa que importa. Quando que vai lançar o filme do Deadpool 3? O Rare Reigns já confirmou pra gente que será dia 6 de setembro de 2024. Pronto, pronto! Tá aí, ainda vai fazer parte do arco do ciclo multiversal, entendeu? Faz sentido, não faz? Poderia mexer com realidades, os personagens vão viajar assim, eles vão encontrar variantes deles mesmos. Mano, vai acontecer muita treta, tá? E o Deadpool, por mim, ele já tem como ele estar no CM, mas ele não sabe que existe essa realidade, né? Já tem como ele estar no CM por causa do dispositivo que ele tem pra viajar no tempo e realidades. Ele consegue sim ir pra realidade do CM, mas até o momento ele não teve acesso a isso. É fácil ele ir pro CM, né? É fácil? É só o Rare Reigns falar Pronto, agora tá. E eu não duvido que Deadpool 3 vai ser o momento que ele vai entrar pro CM pra ficar, hein? Tô dando pra ver Deadpool e Homem-Aranha, hein? Você curtiu o vídeo? Você curtiu a novidade? O Hugh Jackman tá voltando como Wolverine. Não se sabe se é pra sempre, então a gente não sabe se é só uma participação especial, se é só um filme que ele quer participar, mas ele disse que tá afim e tá voltando. Quem confirmou isso pra gente foi o próprio ator, né? Ele mesmo falou Sim, eu adoraria voltar como Wolverine. Então assim, galera, vai voltar o Wolverine, vamos ter um novo Wolverine também, outras teorias aí, a gente não sabe se vai ser o mesmo Wolverine, se vão ser variantes dele, não dá pra saber de nada. Também a gente nem sabe se for um novo Wolverine, que ator que vai ser e dublagem também a gente nem sabe que dublador vai ser porque o Zark by David, ele faleceu, né? Então a gente não sabe também que voz teria agora o Hugh Jackman como Wolverine pra gente. Se você curtiu o vídeo, larga o gostei aí e comenta aí embaixo quais são as suas esperanças para esse filme, hein? Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Tamo junto, gente se vê na próxima, hein? Falou!